Acervo News A noite na balada ela me chama pra sair Tá tudo liberado, ela é do papai aqui Ele acha que tem tudo, mas nem tudo é dinheiro Sei que não tem um grana, nem xeroque, nem pageiro Ele só bebe uísque, eu só tomo gelada Mas sou o pambambão, peca toda mulherada Ele acha que tem tudo, mas nem tudo é dinheiro Sei que não tem um grana, nem xeroque, nem pageiro Ele só bebe uísque, eu só tomo gelada Mas sou o pambambão, peca toda mulherada Pegue, 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 quando eu pego ela gosta Não precisa ser patrão pra dar o que você gosta Pegue, 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 quando eu pego ela gosta Não precisa ser patrão pra dar o que você gosta Pegue, 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 quando eu pego ela gosta Não precisa ser patrão pra dar o que você gosta Pegue, 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 quando eu pego ela gosta Não precisa ser patrão pra dar o que você gosta Topista Rochadeira! Tamo junto, hein! Estilo descolado Tem um poço anti-importado Mas não tem o que ela gosta É da pegada do Arrocha Ele gosta de ostentar Tem dinheiro pra gastar Mas ele não se toca É da pegada que ela gosta A noite na balada Ela me chama pra sair Tá tudo combinado Ela é do papai aqui Ele acha que tem tudo Mas em tudo é dinheiro Sei que não tem o grana Nem xeroque Nem pageiro Ele só bebe uísque Eu só tomo gelada Mas sou o bambambão Pega toda mulherada Ele acha que tem tudo Mas em tudo é dinheiro Sei que não tem o grana Nem xeroque Nem pageiro Ele só bebe uísque Eu só tomo gelada Mas sou o bambambão Pega toda mulherada Eu pego, 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 pego Quando eu pego Ela gosta Não precisa ser patrão Pra dar o que você gosta Eu pego, 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 pego Quando eu pego Ela gosta Não precisa ser patrão Pra dar o que você gosta Eu pego, 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 pego Quando eu pego Ela gosta Não precisa ser patrão Pra dar o que você gosta Eu pego, 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 pego Quando eu pego Ela gosta Não precisa ser patrão pra dar o que você gosta